Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. Jesus, abençoa-nos, Senhor. População asiática, despertem para as realidades do Espírito Eterno. População asiática, lutem com todas as forças de sua alma para evitarem tomar atitudes que firam as suas consciências. População asiática, despertem para a necessidade de evangelizar vossa alma. População asiática, despertem para a necessidade de estudar e entender o Espiritismo e se espiritualizarem. População asiática, despertem para o entendimento de que tendes uma alma que prestará contas de teus atos a Deus. Jesus, sintonize a população asiática com as forças do bem. Ó Jesus, acende essa luz. População asiática, sintonizem com as forças do bem. População asiática, despertem para o amor incondicional aos que sofrem com as misérias do mundo, com as dores da fome, com a expiação da riqueza e com os adoecimentos. Desperte, Senhor, para a felicidade que os aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu os confiastes, para zelar pela paz, pela harmonia e pelo cumprimento da lei. Desperte, Senhor, para a felicidade que as aguarda se souberem gerenciar bem a função que tu os confiastes, a deselar pelo cumprimento das normas, funções e objetivos da sua profissão com responsabilidade social. Desperte, Senhor, para a felicidade que as aguarda se souberem agir com responsabilidade social, mas com compaixão, solidariedade e amor, auxiliando os irmãos mais necessitados de outros continentes. Jesus, desperte a população asiática onde estiverem no mundo para a consciência de responsabilidade pelo futuro da terra. Desperte, Jesus. Jesus, desperte-as. Jesus, desperte a população asiática para Deus. Jesus, desperte a população asiática para Deus. População asiática, despertem para Deus. População asiática, despertem para Deus. Jesus, abençoa-os, Senhor. Jesus, abençoa-os, Senhor. Jesus, abençoa-os, Senhor. Ó, Jesus, acende essa luz. Ó Jesus, acende a luz da misericórdia nesses corações Jesus, desperte a população asiática para Deus Jesus, desperte a população asiática para Deus Jesus, desperte a população asiática para Deus População asiática, despertem para Deus População asiática, despertem para Deus População asiática, despertem para Deus Desperte a Jesus para a consciência de responsabilidade frente à responsabilidade que possuem ao gerenciar a função que tu desconfiaste Desperte a Jesus para a consciência e para o entendimento de que estão asiáticas mas de que não são asiáticas Desperte a Jesus para a consciência e para o entendimento de que seus atos repercutirão no futuro desta reencarnação e nas outras que as esperam Portanto, a próxima reencarnação que as espera pode ser de extrema dor, miséria e sofrimento ou de alegria e paz Tudo depende de teus atos hoje População asiática Hoje podemos estar em um país e amanhã em outro Hoje branco e amanhã negro População asiática Entendam que a vida é eterna e cada reencarnação é a matrícula numa escola diferente para aprendizados importantes População asiática Despertem para a importância da prática do bem e da caridade População asiática Entendam que as guerras geram atrocidades de consequências terríveis para ambos os lados População asiática Despertem para a importância do bem e da caridade Que geram a paz e a confraternização População asiática Despertem para a importância da prática da compaixão e da solidariedade População asiática Despertem para as realidades do Espírito Eterno População asiática Despertem Lutem com todas as forças de sua alma Para evitarem tomar atitudes que firam suas consciências População asiática Despertem para a importância da necessidade de evangelizar vossa alma População asiática Despertem para a necessidade de estudar e entender o Espiritismo e se espiritualizarem População asiática Despertem para o entendimento de que tendes uma alma Que prestará contas de teus atos a Deus Jesus Sintonize a população asiática com as forças do bem Ó Jesus Acende essa luz População asiática Sintonizem com as forças do bem População asiática Despertem para o amor incondicional Os que sofrem com as misérias do mundo Com as dores da fome Com a expiação da riqueza E com os adoecimentos Desperte, Senhor Para a felicidade que os aguarda Se souberem gerenciar bem a função que tu lhes confiastes A deselar pela paz Pela harmonia e pelo cumprimento da lei Desperte, Senhor Para a felicidade que as aguarda Se souberem gerenciar bem a função que tu lhes confiastes A deselar pelo cumprimento das normas Funções e objetivos de sua profissão Com responsabilidade social Desperte, Senhor Para a felicidade que as aguarda População asiática para Deus População asiática Despertem para Deus População asiática Despertem para Deus Jesus Jesus Abençoa-nos, Senhor Jesus Abençoa-nos, Senhor Jesus Abençoa-nos, Senhor Abençoa-nos, Senhor Abençoa-nos, Senhor Abençoa-nos, Senhor